Yo, Zalunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Laboratório. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre as mudanças que os ADCs vão estar sofrendo na próxima temporada ou nas próximas atualizações do League of Legends. Se eu gostei é muito importante, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos lá, clã! Eu tenho jogado League of Legends desde 2009 e o meu primeiro personagem no League of Legends foi a Tristana, junto com o Terrick. Eu joguei primeiro de Terrick uma partida, mas o primeiro personagem que eu comecei a jogar mesmo, que eu joguei bastante, foi a Tristana. Porque eu vim do Dota jogando de Sniper e lá no Dota os carregadores são bem diferentes do League of Legends. Então a gente tá passando por uma época onde a Riot está tentando ressignificar os ADCs. Ou seja, tá tendo um problema pra definir o que é um ADC, o que o ADC deveria fazer. E isso é uma coisa que a Riot anunciou, eles estão pensando em maneiras de resolver o problema dos ADCs de forma definitiva. O que isso significa? Significa que eles estão agora nesse momento experimentando e planejando um grande rework pra essa função, que vai trazer mais satisfação pros jogadores. Por quê? Porque recentemente um streamer muito famoso chamado TheBoffs, ele fez uma postagem falando basicamente que os ADCs estão ruins, que os ADCs são ruins e que os ADCs não prestam. E aí até aí tudo bem, todo mundo fala isso o tempo inteiro. Só que tem um ponto aqui, esse cara ele é conhecido por jogar de Sion na Rota Topo, então ele nem joga de ADC. Por que que o cara da Rota Topo estaria falando sobre os atiradores então? Então a Riot levou isso em consideração, a Riot fez uma postagem gigante pra falar sobre as patch notes, né? Que são as 14.6. E essa atualização eles disseram que eles não vão tá mudando muito os ADCs, mas que eles vão trazer um buff pra tentar melhorar. Esse buff é um hotfix assim, tipo um band-aid, sabe? Vai colocar um band-aid no machucado e espera que esse machucado ele se resolva com o tempo. Só que o que que a Riot vai fazer então? Como que a Riot pode resolver o problema dos ADCs? A gente pode separar os ADCs em três tipos de atirador. Se você quiser atrar, dá muito, você pode colocar um quarto tipo de ADC. Os carregadores que dependem da partida aí, né? Aqueles que vão pro late game, que são full carregador, que só faz isso. Os carregadores que são focados em L-game, que geralmente fazem builds de letalidade. Os carregadores diferenciados, que são aqueles que utilizam builds on hit, ou seja, tipo, pensa no Kog'Maw, no Varus, sabe? Ou até mesmo no próprio Kork ou no Smulder. São personagens que buildam de forma diferente. Enquanto os que vão pro late game, geralmente faz crítico, ou faz uns itens de velocidade de ataque, tipo Vane, sabe? A própria Tristana, Jinx. E esses últimos personagens que eu vou falar, o quarto tipo é o carregador de suporte. Que é a Senna, que não farma. É a Ashe, que é suporte. Pode até mesmo colocar um pouco de Serafine ou outros personagens, né? Que são bem diferenciados mesmo, que não são ADCs propriamente, mas funcionam como, sabe? Então, desses quatro tipos de ADCs, dois tipos de ADCs estão sofrendo muito na mão da Riot, que são os principais, inclusive. Se você for colocar aqui, na data de release do League of Legends, você vai ver que a maior parte dos ADCs, né? Tipo, foram lançados ali nos primeiros anos do League of Legends. E a maior parte desses campeões estão hoje passando por um problema muito grave dentro do League of Legends de se encontrar. Porque esses dois estilos, que são os campeões que ou eles causam muito dano com letalidade, tipo, sei lá, Miss Fortune é um bom exemplo de personagem que usa muita letalidade, que sempre tá muito forte e sempre é muito nerfada. Ou os personagens de crítico, que também são muito nerfados. A Riot não quer que esses personagens sejam, novamente, meta. Eles não querem um meta de jogo em cima disso, porque esses personagens, segundo a Riot, eles só clicam com o botão direito. Então, pra Riot, eles querem que um campeão que, por exemplo, faça muita coisa, tipo o Santer, é um campeão difícil de jogar, faz muita coisa. Então, logo, ele tem que ter mais impactos na partida do que uma Tristana que chega com o botão direito, certo? E vamos dar uma entrada no OP.gg aqui, pra gente ver a análise de personagem. Quem sabe faz ao vivo, Clã. Vamos ver aqui o que eles colocam como ADC atualmente. Pra você ver, ó. Não, botei meio. Vamos pra ADC. Vamos ver o que eles botam como ADC, tá vendo? Então, de ADC, que tem taxa de vitória e que é considerado bom, a gente tem até a Nila, que é tipo sete campeões só. Então, atualmente, no League of Legends, tem sete personagens ADC que são considerados fortes. Não tô falando OP, porque Tier 3 não é ruim também. Mas são sete personagens que são considerados fortes, de sete campeões, que a gente pode dizer que é ADC clássico. A gente tem a Jinx e a gente tem o Twitch. A gente poderia colocar o Kog'Maw, porque ele é um ADC bem antigo, mas ele é um ADC desses diferenciados, que faz build diferenciado. E esses campeões não são muito afetados pela Riot. Tanto que você vê, tipo, ou esses campeões estão lá embaixo na tier list e ficam pra sempre lá embaixo na tier list, ou eles ficam no topo da tier list aleatoriamente. Porque a Riot, ela vê poucas coisas neles, e quando eles são bufados, eles ficam muito fortes e a Riot demora pra nerfar, porque a Riot não se importa muito. A taxa de escolha deles é muito pouca. Pra você ver, olha só. A taxa de banimento do Kog'Maw é 1% e a taxa de escolha é 4%, sendo que a Jinx é 12% e o Smolder é 20%. Então, campeão que tem pouca taxa, campeão que tem a taxa de vitória muito alta, mas é um campeão que é meio underground, a Riot geralmente não se preocupa tanto. Por isso que eles ficam em alta muito grande, ou eles ficam em baixa por muito tempo, né? Só que aí você pensa, né? Então tá, você tá me dizendo que de todos os campeões que estão fortes, só tem três personagens que são ADCs comuns aqui. A maior parte dos ADCs que você vê na lista, tipo Nila, Ash, o próprio Kog'Maw, o Smolder, a Senna, são personagens que não são meio clássicos de ADC. Ou seja, eles não focam tanto. Embora que a Ash, ela é uma personagem de ataque básico, né? Só que o problema é a distância que ela tem agora do que ela era lá no começo do lançamento dela, entendeu? Então a Ash mesmo mudou muito, focando mais na parte de suporte, ajudar a equipe e fazer a utilidade do que pegar e matar todo mundo com dois porrados e coisa assim, sabe? Aí você vai ver os ADCs clássicos do LoL, tipo Kalista, Zaya, Tristana, Varus, sabe? Samira. E mesmo os ADCs são poucos, os personagens Caitlyn, Draven, todos eles estão lá embaixo na taxa de vitória. E a Redt, ela tá tendo dificuldade pra trazer esses personagens de volta, porque primeiro, ela não quer trazer esses personagens de volta, e segundo, ela tem um problema muito grande de diversidade nessa rota, porque são pouquíssimas as escolhas que você pode fazer de ADC. Tipo, se você vai ver, ó, tipo, ó, aqui eu tenho, ó, 30 personagens, sendo que tem um monte de campeão que não é bem ADC, não foi feito pra ser ADC, tipo Swain, Veigar, Serafine, Tanque Enche, ADC, quem joga de Tanque Enche, ADC? Suporte tem 43, Rota Meio, a gente provavelmente tem muito mais na Rota Meio, tem 55 campeões, Selva provavelmente também tem muito mais, 48, Topo, a gente tem aqui quantos campeões na Rota Topo? A gente tem 60 campeões na Rota Topo, então são muitos campeões que podem ser jogados nessas funções, mas a Rota Inferior em si não tem o que você fazer. E vamos lá, a Redt já tentou, algum tempo atrás, fazer uma mudança na Rota Inferior, de quebrar a Rota Inferior e colocar os ADCs fora da Rota Inferior, então, por exemplo, foi aí que surgiu Action na Rota Meio, Cork na Rota Meio, foi assim que surgiu ADC na Rota Topo, Queen, né, tomou rework pra ir pra Rota Topo, ADC na Selva, tipo Graves, Kindred, e até mesmo desse suporte, como é o caso da nossa querida Senna, que é uma das melhores campeãs que a Rota já fez. Só que tem um problema aqui, Klan, esse problema é que, tipo assim, esses personagens, eles podem ir pra fora, só que você perde mais diversidade ainda pra uma função que já tem poucos campeões, por mais que a Rota queira mudar. Então, o que a Rota precisa fazer, atualmente, na minha opinião, é criar uma mecânica, alguma coisa, talvez um item específico, que nem tem um item pro suporte, um item pro caçador, um item específico para o ADC, o atirador, que ajude ele a ficar na Rota por mais tempo, e que, de certa forma, diferencie ele das outras funções, e aí você pode pegar, por exemplo, um campeão da Rota Topo, colocar ele como ADC, utilizando o item, talvez ele funcione, entendeu? Então, a Rota poderia fazer isso, que é uma coisa que, mais ou menos, o Dota faz, porque, assim, no Dota, o carregador é bem diferente do League of Legends, primeiro porque, lá no Dota, o carregador se chama Hard Carry. O que é um Hard Carry? É um campeão que carrega a partida sozinho. Então, se você tá indo bem com o campeão do Dota, você carrega mesmo a partida sozinho. E os itens do Dota, eles não te dão estatística bruta, que nem é no League of Legends. Por exemplo, no LoL, as estatísticas são, tipo, dano, crítico e velocidade de ataque. Então, por exemplo, se eu tô com um build de Ashe, que tem um monte de crítico, um monte de dano de velocidade, eu vou causar o mesmo dano se eu estiver jogando de Trinidad Meryl, ou até mais, entendeu? A diferença aqui é que Ashe é campeão range, e o Trinidad Meryl é campeão corpo a corpo. Só que, quando você para e pensa, pô, estatística é a mesma, o mesmo personagem que vai mudar é o kit de habilidade. Já no Dota, os coisas, os itens, eles mudam completamente o personagem, porque eles te dão uma habilidade a mais. Então, por exemplo, imagina o Mestre I chegando com a BKB no LoL, porque nossa BKB é um item que deixa você imune à magia. Então, esse item é muito importante pra carregador do Dota, porque você não toma CC quando você tá imune à magia, você não toma dano, e aí você pode simplesmente pegar o Mestre I e sair navalhando geral, não toma exaustão, não tem nada, não tem counter pra isso. Por isso que os carries, elas são muito mais fortes, e o jogo, eles sentem por cima disso, entendeu? E fica muito mais fácil de fazer um balanceamento, porque você vai depender do item, ou você vai depender das skills do personagem. Aqui no League of Legends, a gente depende das skills do personagem, das estatísticas do item, do metagame que tá vigente, de ter dano de mais ou dano de menos, porque, tipo, se você depende de estatística, então significa que se tem um assassino que causa burst na rota meio, e ele tá ganhando vantagem, ele vai ter mais estatística que você, e ele vai te vencer em todas as situações, entendeu? Então, esse tipo de situação que a Reg tá tentando solucionar, eles tão tentando solucionar fazendo o quê? Fazendo com que os atiradores, em vez de ser dependentes dessas estatísticas, eles sejam dependentes de suas próprias habilidades, ou seja, o campeão vai depender das suas skills, que são muito fortes, porque hoje em dia a maior parte dos campeões é super poderoso, né? Se você compara antigamente, ó, a Ashe original, a Sivir original, a Tristana original, eram campeões que focavam em dar ataque básico, então, eles não focavam em usar uma habilidade que vale por 10 ataques básicos, entendeu? Então, hoje em dia, personagens como o Smolder, é um bom exemplo disso, ele não foca em dar ataque básico, ele dá ataque básico, o ataque básico continua dando dano, mas o problema é que, ao longo das eras do League of Legends, hoje em dia, todos os personagens, eles ganharam tanto dano a partir de suas skills, e dessas estatísticas bônus que eles ganham, que ser um personagem só de ataque básico, parece que não é o suficiente, e inclusive, falando sobre ser de ataque básico, isso é uma própria coisa que a Riot quer remover do jogo, então, ela quer que o ataque básico lhe sirva, só que ela não quer que você se baseie só no ataque básico, entendeu? Muitos jogadores têm reclamado que a Riot não lança um campeão focada em ataque básico, já faz muito tempo, então, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada nos atiradores aqui, será que eu dividi por Marksman e aparece? Os últimos lançados? Eu acho que, coloca aqui na lista, vamos lá, não, é, até que aparece, ou não, sei lá, enfim, é, aparece por nome, vamos lá, O Varus é um atirador, certo? Não, vamos mais, não, tá certo não, Clã, porque, se bem que esses personagens que são híbridos, tipo, a Senna foi o último que foi lançado híbrido, a Senna, obviamente, não é um personagem de ataque básico, o Jin, obviamente, não é um personagem que foca só no ataque básico, tudo bem que ele tem quatro ataques, mas não é a mesma coisa que uma Tristana, que bate com velocidade de ataque e coisas do tipo, mas, podemos colocar o Jin como sendo o último, então, 2016, porque, embora ele cause dano de forma diferenciada, ele é um personagem que foca 100% nisso, né, o Akshan não é um personagem de ataque básico, na minha opinião, o Varus é, mas é em 2012, né, o Smulder com certeza não é, a Zeri com certeza não é, a Samira, na minha opinião, não é também, o Afez definitivamente não é, talvez a última personagem de ataque básico mesmo do LoL foi a Kai'Sa, né, que foca em dar ataque básico, então, foi em 2018, então, desde 2018, a Ret não lança um personagem focado nisso, sendo que, antes da Kai'Sa, foi a Kalista, em 2014, aí, depois, você vê vários campeões aqui, ó, como a Jinx, em 2013, o Draven, em 2012, a Vayne, em 2011, a Caitlyn, em 2011, a Miss Fortuny, que, por mais que ela cause muito dano nas suas habilidades, ela também foca em ataque básico, né, agora, ela tá mais focada em letalidade, 2010, Kog'Maw, 2010, o Ezreal foi o primeiro campeão diferenciado, e mostra, também, a questão do sucesso, né, o Ezreal foi um grande sucesso da Wright, ele foi o primeiro campeão a quebrar um pouco desse estereótipo do ADC, focar só em ataque básico, e ele é um personagem que joga um monte de habilidade e coisas do tipo, então, a Riot quer isso, a Riot quer um Earth, quer que você foque no Earth, quer que você jogue muita habilidade em cima dos adversários, quer que você foque 100% nisso, então, eu acho que a Riot poderia pegar esses personagens mais antigos focados só em ataque básico, fazer um item específico que ajude eles a funcionar, até porque, hoje em dia, você vê que eles não são muitos, né, a gente tem a Tristana, a Twitch, a Sivir, a gente tem o Kog'Maw, a gente tem quem mais? A Caitlyn, a Vayne, a gente tem a Jinx, a Jinx, dificilmente a Riot vai mudar a Jinx, talvez, inclusive, o problema dos reworkes que os ADCs podem tomar, seja justamente o fato da popularidade gigantesca que a Jinx tem, então, a Riot jamais iria mexer nos ADCs, porque a Jinx é uma personagem muito importante, eles não querem mudar a Jinx e estragar ela, né, então, a Jinx talvez seja o que carregue um pouco ainda os ADCs nas costas, mas a questão, a tendência é que o Riot cria um item só para eles funcionarem de forma diferente, e aí você adiciona novos personagens, ou a Riot pega e quebra esses personagens antigos, que são poucos, né, você vai fazendo oito reworkes, talvez, tudo bem que é muita coisa, mas fazendo oito reworkes, aí você focaria esses personagens para esse novo meta de ADC, que balancearia eles e talvez trazesse mais satisfação, mas muitos jogadores ainda gostam muito desse estilo de ataque básico, eu, por exemplo, eu gosto muito de campeão de ataque básico, acho divertido esse tipo de coisa, mas a tendência é que cada vez menos a gente veja isso no LoL, não porque é chato, mas é porque, segundo a Riot, né, é ruim você clicar com o botão direito e fazer toda a diferença numa teamfight, e também tem o fato, né, de que para alguém que está assistindo, é muito mais divertido ver um cara que apertou três botões com o Kisanta e OP, e jogou todo mundo para cima, do que ver uma Jinx que clicou com o botão direito e pegou o pentakill, né, então, no final das contas, eu acho que essa é uma mudança que é focada 100% para aparecer no competitivo, e não porque o jogo fica chato, então a Riot não pensa muito na questão de como os jogadores estão interpretando o jogo em si, mas sim como que o jogo está sendo visto pelos jogadores casuais nas partidas competitivas, então, pensando bem, eu não acho que a Riot vai pegar e fazer um rework para fazer com que os ADCs peguem e fiquem fortes no ataque básico, mas eu acho que as mudanças vão ser focadas mais para fortalecer as habilidades, e os campeões ganharem mais poder de habilidade, que nem o Smulder, que foi um grande sucesso de personagem mais recente aí, né, então, isso já está definido, a Riot vai fazer isso, esse vídeo aqui é para a gente discutir como que a Riot vai fazer, então, eu espero que você tenha gostado dele, muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois! pois!